Eu vou me jogar num restaurante Numa festa elegante A paixão vai me levar Eu vou me jogar pela cidade Vou colher felicidade Numa rave popular Eu vou ficar chique na boutique Minha roupa é de gripe Trabalhei para comprar Eu vou me jogar com bola e tudo O amor manda no mundo Ninguém vai me segurar Fofoqueira Deixa a vida das solteiras Todo mundo tá falando que você tá comentando a água da sexta-feira Fofoqueira Deixa a vida das solteiras Se você está carente Corra do lado da gente Com a gente não tem esteja A gente tá feliz Tá com a língua nos dentes Alguém? Tá com a língua nos dentes A gente tá feliz Tá com a língua nos dentes Alguém? Tá com a língua nos dentes Alguém? Tá com a língua nos dentes Eu vou me jogar num restaurante Numa festa elegante A paixão vai me levar Eu vou me jogar pela cidade Vou colher felicidade Numa rave popular Eu vou ficar chique na boutique Minha roupa é de gripe Trabalhei para comprar Eu vou me jogar com bola e tudo O amor manda no mundo Ninguém vai me segurar Fofoqueira Fofoqueira Deixa a vida tá solteira Fofoqueira Todo mundo tá falando Que você tá comentando Água da sexta-feira Fofoqueira Deixa a vida tá solteira Se você está carente, corra do lado da gente Com a gente não tem espera Você vai pra uma festa parruda E na tela da mão não desgruda Clicando, teclando, escrevendo Enviando e mandando mensagem Tu parece até paparazzi Meu canal não aceita besteira Deixa a gente curtir fofoqueira Só amor Very nice Very good Good times Somor mor Very nice Very good Good times Good times Good times Good times Good times Obrigado.